Música Finalmente queria cumprimentar o Maurício Saito, presidente do Sistema Fanaf do Sul, agradecer a sua generosidade de fazer elogios aqui em relação ao projeto Pantanal. O que eu fiz simplesmente foi realmente defender a classe produtora, aquela que garante realmente o agronegócio, garante o PIB desse país e que Mato Grosso do Sul tem sido exemplo. Então nós vamos realmente continuar lutando em prol dos produtores rurais. Pode contar comigo, teremos audiência pública, gostaria da presença de todos vocês para dar apoio aos produtores. É fundamental a audiência pública que a gente esteja todos lá lutando, trabalhando e dando as nossas opiniões para enriquecer mais o nosso projeto que será relatado no próximo mês. Gostaria de cumprimentar o nosso amigo Jaime Pierre Huck, Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Deputado de Cultura Familiar, meu amigo particular, muito obrigado pela presença. Celso Martins, meu ex-professor, é professor ele, Celso. É excelente, contribuiu muito para a formação de grandes agrônomos lá na Uniderbe. E se nós temos diversos profissionais de alta competência, graças a ele. Vou entrar todos os presidentes de sindicato, todos os produtores rurais, enfim, todos vocês que já foram enunciados pelo cerimonial. Eu quero sinceramente manifestar minha satisfação pela derrubada no Congresso Nacional do veto número 8, que veste sob a lei que instituiu o Programa de Regularização Tributária do Fundo Rural. O Brasil é o grande celeiro do mundo. O setor primário é a alavanca da vida econômica e social do nosso país. E no instante que a economia brasileira inicia o processo de crescimento, doutoriamente calcado na atividade agrícola, o governo envia um sinal de desestímulo a novos investimentos no campo. Portanto, temos que comemorar a derrubada desse veto. Aos agricultores, quero dizer que nós compreendemos as suas dificuldades e queremos propiciar as condições para que vocês possam fazer ainda mais pelo Brasil. Ademais, fico muito feliz em participar da comemoração da plena realização da febre afetosa no Brasil, aqui na FamaSul, entidade que há 40 anos tem se posicionado em defesa dos interesses dos produtores de carne e de grãos do nosso Estado de Mato Grosso do Sul. Em nome do Presidente da Federação, Maurício Saipo, saúde dos produtores e as produtoras rurais, autoridades, funcionários da casa, bem como todos que participam desse importante evento, objetivando resgatar o justo espaço da nossa carne no mercado mundial. Hoje é um dia muito especial para a pecuária brasileira, é dia de muita comemoração. Estamos celebrando a conquista do status sanitário do Brasil da febre afetosa com vacinação. Os anos 2004 e 2005 foram terríveis para a pecuária. Os prejuízos foram enormes em função dos embargos econômicos impostos pelos países importadores da carne. Os pecuários que tiveram animais sacrificados pagaram um preço alto demais. Até hoje temos sequelas dos danos causados a economia de focos dessa grave infelidade. Estou alegre, feliz, contente com essa vitória. Também sou produtor rural e sei muito bem, pequenininho, né? E sei muito bem que para disputarmos os mercados internacionais de carne, precisamos estar vigilantes para a saúde dos nossos rebanhos. Esse é um trabalho em cadeia. Se algum nó da cadeia fracassar, infelizmente, todos pagarão pelo erro. O cuidado na vigilância sanitária tem que ser dobrado. Parabenizo todos e todas por essa importante conquista. Contem sempre comigo no Senado Federal. Saibam que meus escritórios de Brasília e de Margot do Sul estão de portas abertas para receber todos aqueles que acreditam na força do setor produtivo. Nossa carne é forte e vai ficar mais ainda. Muito obrigado.